Look Friends 2024, meu filho, um dos maiores eventos motociclísticos, se não for o maior, do Brasil. E é pra lá que nós vamos a partir de agora. Agora tem um detalhe, eu não vou não, vou mandar o estagiário, porque eu tô longe demais. Mas nem por isso você vai deixar de ver esse evento na íntegra. Cola comigo aqui no canal. Então galera, acabei de chegar, damos aqui no Look Friends e chegamos pra ajudar a galera a montar a parada. Todo mundo montando, a previsão de chuva já era, amanhã não chove aqui em Sorocaba, ainda bem que não chove. E aí chegamos, aqui a gente começa a ver o pau velho conhecido, a galera, evento todo montado. Isso aqui é a véspera do evento, é HD peças, a galera e a montagem. Agora procurar a galera de Rock'n'Roll e vamos ver o que a gente faz. Então galera, chegamos aqui ó, ó, ó quem tá aqui ó. Blogueirinho. Blogueirinho. Mas vai pro moto diário. Vai? É, ele não veio, cara, o cara tá trabalhando, né? Pô, escravo do Daniel. Então, é tipo escravo do Daniel, é. Que que a gente não faz por uma live, né? Caralho que fica, né? Galera, a galera montando, não vai chover amanhã, é uma boa notícia. Olha quem me trouxe aqui ó, ó, ó. E olha quem vem ó, Regina, Butch tá ali. Fala, Butch. E aí? E a galera montando e é isso aí, galera. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de montagem. Hoje todo mundo pra casa cedo, descansar, porque amanhã e domingo é porrada. Não, claro que não. A gente vai pro old kick hoje. Porra, encher a cara e fechar a noite lá, tá louco? E aí, Butch, vai bombar isso aqui amanhã? Entrando aí, eu acho que vai dar um pouquinho... Cara, é, né? Olha o que que tá chegando agora. Vocês têm ideia do que é isso? Olha isso aqui. E aí, irmão? Tudo bom? O que que é isso? Isso é uma McLaren. Fantástico. É? E vai descer aqui. E vai tá aqui amanhã no evento. Isso aí. Tá por mais que amanhã não tem chuva. Amanhã não chove nem uma gota aqui. Então, vamos aguardar. Amanhã, Lucky Friends Rodeio, hoje é sexta-feira. E amanhã tamo por aqui. Hoje é dia de montagem. É dia da galera montar as paradas, os expositores, todo mundo ralando, trabalhando. E amanhã tem festa. Galera, tamo aqui no Lucky Friends, sexta-feira. Galera toda montando, trabalhando pra cá. Lando com o Flávio. Isso aí, mano. E aí, meu irmão? Calma. E aí, qual a expectativa pro evento, meu irmão? A expectativa tá bem da hora. Esse ano é um exemplo que tomou um corpo maior. Agradecer aí a todos os patrocinadores, a galera que acredita na gente. Até então, cara, tá preparando uma festa aí pra ficar na história. Pegar na mão de Deus aí, eu acho que... A questão do tempo da chuva também, que não vai rolar. Eu acho que a gente, né, a maior preocupação nossa é isso. A gente vem acompanhando de tudo que é maneira. Então, é uma coisa que pra gente que produz o evento, tá tenso. Porém, tá tenso. Um pranese todo mundo aí que prestigiou, que tá afim, a cidade tá lotada. Isso pra gente é legal. É, eu só testo até o cheiro. Então, tamo preparando uma festa bem bacana aí. E mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter a oportunidade dele. Valeu. Valeu, irmão. Amanhã eu pego ele no meio da correria, assim, tipo, meio dia e meia, que tá ajustando a parada pra bater mais um papo. Pra gente ficar sabendo como é que tá. Obrigado, Flávio. Valeu. Parabéns pelo evento. Maior evento do Brasil, Lucky Friends Rodeio. Tamo aqui na véspera, montagem. E amanhã a gente mostra como é que vai ser esse evento. Maior evento do Brasil. Maior circo do Brasil. Aí, galera, como bom coxa, né? Aí, ó. Chegou o Uber. Fala aí, meu irmão. Danilo? Beleza, sou eu. Vamos lá, ó. Uber. Vamos pro evento de Uber, porque tá cheio. Tá chovendo, né? Eu também tô sem moto, tô de carro. Vamos lá pro evento. Caraca, aí, irmão. Beleza? Vamos lá pra arena. Lucky Friends Arena. E aí, galera, chegamos no evento. E chove pra caceta nesse negócio. E aí, é isso aí que temos pra hoje. Mas, ó. Não tem lama, tudo bacana. Calçado. Só que, ó. Como chove. Não tá chovendo pouco, não. A chuva tá forte. Amanhã não chove. E vamos curtir, né? Porque hoje vai molhar. Vamos lá. Depois eu mostro mais pra vocês. Então, galera, tamo aqui no Lucky Friends. E já fez a primeira vítima. Primeira tombada. Já deu uma derrapada com essa Fat Boy. Antiga. Belíssima carburada. Deu uma deitadinha. Fala aí, irmão. Beleza? E Pancho já tá filmando aí, ó. Fala, Pancho. O que tá o evento, meu irmão? Maravilhoso. Tá gostando? E acostumeiro aí. Ele não para de filmar, ela continua filmando o cara. Qual é a galera? E aí? E aí, meu irmão? É, a galera tá contra a cultura aqui. E olha, olha que caminho. Olha só. Olha isso aí. Essa UOP. Caraca, meu irmão. Não, maluco. Aí, ó. Clouding Pipes da multa. Isso aqui é contra a cultura, meu irmão. Você não tava brincadeira, não. É, não é o escapamento da multa. Escapamento da multa. É isso aí. Você quer andar na lei? Ah, quer andar na lei, não anda de moto, meu irmão. Porque quem anda de moto é fora da lei, né? Justamente. Um pouquinho, pelo menos, né? Eu queria mandar um abraço com o Eduardo, meu amigo. Ele tá morando na Europa agora. Ele é amigo do... Qual é o seu nome mesmo? É... Você é do Los Angeles? Valeu, galera. Até um junto. Daqui a pouco ele vai falar que show da Xust é esse. É, exatamente. Aí, estamos aqui na Customers. A Customers tá aqui. Pancho, muito bem vestido, elegante também. Contra a cultura. É, como sempre. Como sempre, elegante. E aqui temos quem? O meu picolé. Agora, continuamos aqui. Agora, aí, ó. HD Peças, aquele que sempre fortalece. Eric tá chegando, tá a caminho. E aí, tem aqui, ó. Aí, o que que tem aqui? Só gente esquisita, tá? Só gente estranha. E aí, tem, ó. Essa figura aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá licença, eu vou levar ele aqui um pouquinho, meu irmão. Esse cara aqui é o cara do evento. O evento Custom Culture do Rio de Janeiro. Obrigado. Que vai rolar. Que dia? 9 e 10 de novembro. 9 e 10 de novembro. Lá em Guaratiba. Eu fui na primeira edição com o ano passado. Foi bom pra caramba. É o Ride to Live. Inclusive, teve live no canal. Você que tá curioso, é só entrar aí e procurar. A gente fez uma live com o cara, foi da hora, bacana. E esse ano você não pode perder. Beleza? Dia 9 e 10 de novembro. Cara, a grande edição é esse cara aqui que, ele e outros, né? Vem apoiando muito o evento, né? Vem trabalhando com a cultura do Rio de Janeiro. Apresentando. Não, e tem que fortalecer a cultura, custa a cena, custa o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é o berço. É o berço nacional do motociclismo. Cara, e o Ride to Live é um evento muito da hora. Muito da hora. E aí, eu acho que vocês tem que ir. A gente se encontra lá no Ride to Live. Valeu, irmão. Sucesso. Valeu, tô pronto. Aí, galera. Agora tamo aqui na estande aqui do Los Contes, bombando. Cheio pra caramba, galera. Olha que bonito, hein? Tá parecendo um bruxinho. Uma mistura... Cara, você tá em Saltomé das Letras, cara? Não é Disney. Caraca, velho. Olha aí. Olha aí. Olha outra. Olha aí. Só gente estranha. Olha. Ali é o Tilaia. E aí, Flavinho tá limpinho. Flavinho é brabão. Vamos conversar. Vamos conversar com o Flavinho. Flavinho, por que você fica na chuva, assim? Você é brabão mesmo? Não, é pra mostrar esse produto especial que o Los Contes produz, que é uma jaqueta que, além de proteger contra o frio, também protege contra a chuva. Não tá aprovadinho? Eu recomendo. Caralho, o boné é louco, hein? O boné é o São Paulo na chuva e tô seco. Aí, ó. Aí, seco, cara. E eu... Agora pergunta se tem. Quem? Eu? A jaqueta. Eu não. Ah, não tem pra vender? Não tem pra vender. Cara, isso é normal, tá? Porque acaba tudo. Fez, acaba. Tá faltando uma reposição, uma logística. Mas, no final, vai dar merda. Aqui, a Jimmy Custom. Fala, Jimmy! Então... Agora você tem canal? Não, eu tô trabalhando pro Motodiário. Ele tá me explorando, né? O canal Motodiário tá me explorando. Eu tô fazendo a cobertura desse evento molhado. Muito molhado. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Aí, depois ele vai fazer uma edição e vai botar a cara dele. Vai. Nós estamos indo ao ar hoje. Vamos a inteligência artificial. Você tá assistindo segunda-feira à noite, ou de tarde, em qualquer horário. Então, é isso aí, ó. Chove, agora apertou a chuva de novo. Chove lá fora. É, e aqui? Faz tanto frio. A discussão dos caras, qual é a capa que é boa. Porque, ó. Só chove. Só chove no bagulho. Aí, tamo aqui com o Marquinhos, a galera. Aí, meu irmão. Esse cara aqui que vende o óculos do momento. Obrigado. Ó. Machine Head. Machine Head, meu irmão. Tá ali, ó. Ó o Jabá. Ó o Jabá. Ó o Jabá. Muito obrigado. E aí, olha quem tá aqui, ó. Eu quero saber desde quando você tem câmera. Ó, desde que o Moto Diário me contratou. Ó. Eu sou funcionário do Americano de Araque. Eu sou o Badalway de Araque agora. Badalway de Araque. Sabe aquele quadro que bota aí por um dia? Sei. Sou eu. E olha só. Ó. Não molha, é impermeável. Olha que ser bonito, né? Que olhar, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. E esse boné louco. Ainda tem essa porra brilhando. É todo rapper, cara. Puta foda. Agora que você tá com essa câmera, cavaram todos os canais de YouTube da internet. Acabou. 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 Você falou que você não gostava dessa porra que dava trabalho pra caralho. Não. Mas ele não edita. Galera, trabalho dá é editar. Eu só filmo, porra. Isso aqui é divertido, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês o evento, passo a passo, desse evento. Lama, lama. Que tá lama, lama. Gota a gota. Gota a gota. E é isso aí. Galera, quase sendo atropelado aí por esse caminhão. Nervoso. Rock and roll. E a gente continua aí, ó. Água. Vambora. Vamos ver qual é. Cara, vou andar até na calçada. Ó, tem até calçada agora, cara. Tá top. Vamos ver se vai ter flat track na lama, no barro, que é mais divertido, é mais legal. E a rock and roll. Olha que máquina, velho. Cara. Foda, velho. Esse carro, velho. Esse caranga foda. E é isso aí, velho. Galera da Dynamite. Faz motos muito da hora. Vou lançar na minha motoca um Ryzer. Provavelmente esse daqui. Que vai entrar na minha moto. Vai ficar da hora pra caramba. Isso, galera. É o rolê. E agora nós vamos entrar onde? Aqui tem uma cobertura. Vamos ver. Aqui é a loja do rodeio. Vamos entrar. Macano. Macano. Aí. Olha os velhos, ó. Os velhos tudo de capinha de chuva, ó. Olha lá. Se molhar, cara, velho, se pegar chuva, morre. Pega pneumonia. Entendeu? Enruga. Aí, ó. Você pode molhar a camisa do Raldito. Ah, velho, aí, ó. RR Cycle, cara. Olha aí. Se pegar chuva, meu irmão, não dá problema. Olha a moto cara aqui, ó. Olha aí, ó. Tem um QR Code. Essa é a moto cara. Vamos ver a quilometragem dela? Se ela tá muito rodada. Não aparece, não aparece, não aparece. Não aparece. Nada funciona. Tem até vinho. Essa moto deve ser de brinquedo. Essa moto deve ter vindo de carretinha pra cá. Eu acho que ela veio de carretinha pra cá, com esse demônio aí. Fala, meu irmão. Fala, esse é o Zandador de BMW, beleza? Tá, mas aí que senhor é esse com a gente no canal do YouTube agora? Não, eu tô trabalhando. Eu tô escravo do motodiário. Ah, é? O americano não foi de vir. Aí eu tô filmando pra ele. Ah, eu tô estagiário. Eu tô estagiário, estagiário, cara. E monte contra aqui, meu irmão. Nós estamos de estagiário. Estamos aqui, cara. Agora, olha aí, ainda tem um cameraman que é o mais profissional do Brasil. Editor, tá segurando a câmera agora. Mas ninguém conhece, isso aí não é conhecido. Não, não sei. Tá curtindo o evento, cara? Cara, evento legal, né? A gente procura esse ano, tá animal, né? Não, o evento tá muito mais legal, tá mais estruturado. Agora, a gente vai levar. São Pedro, é rock'n'roll, não sei lá. Pera aí, eu vou falar uma coisa, eu quero aproveitar, eu devo ter aí. Você sabe que tá chovendo em Chorocaba? Eu trago chuva, velho. Onde o cara vai chover, mano? Não tem uma turma de queda de moto que chama de os fazedores de chuva? Eu acho que eu devo fazer essa parte da turma aí, pô. Se eu levar esse cara pro Nordestão lá, na Cadiga, vai virar. Vamos fazer uma estátua pra ele do lado do Pátio Cícero. Cara, tu sabe que uma vez eu fui pro Agresto Pernambucano, velho? E eu peguei chuva todos os dias. Quando eu saí do litoral, chuva, aí eu fui pro Agresto. Eu disse, cara, eu vou levar chuva pro Agresto, velho. Pô, eu cheguei lá, velho. Ficou tudo no lado. Eu falei. E pai, eu disse, caralho, velho. Se eu vim pro Agresto chover, não choveu, velho. Mas ficou tudo carregado. Quase, quase, quase. Aí você tá andando no Luck Friends, tomando um chope, tranquilo, quietinho. Aí de repente você encontra quem? Aí, ó. Cara, todo mundo vem nesse negócio, velho. E aí, é muito chique. Começando os trabalhos já? E aí, pô, velho. Já vim pra cá ontem à noite, vi a montagem, tá maneiro. Mesmo esquenta. E aí, rock and roll, né, cara? Ah, dá hora demais. E aí, a senhora vai bem? Tudo tranquilo? E aí, meu irmão, que você tá achando? Cara, é bom demais. Você veio todo ano pra cá? Aí, eu, é o segundo ano, né? É? É? Lênue passado, eu tava aqui em São Paulo. Não, Luck Friends é da hora. É da hora mesmo? Até que o chumbo não é bom da hora, mano. Até que o chumbo é bom, né, velho? Nossa, o rolê é raiz, velho. É um evento muito top, né, velho? É, é show de bola. Você vem pra cá, se você tiver, tem quanta galera. Você que não veio, que ficou em casa, perdeu, está perdendo. É uma oportunidade que a gente tem de se ver aqui, né? Tem, todo mundo, tá todo mundo. Aglomeram a galera que gosta mesmo. Tá todo mundo aqui, menos o americano de Arax, que está em Belém, né? Olha aí, Cassidy, ele mora em outro país, cara. Ele tentou, ele queria. Aí, eu tô fazendo, eu tô estagiário dele. Até hoje, eu tô fazendo aquele dia. Eu tô fazendo, exatamente, eu tô com o estagiário. Não, agora ele me explora. Não me dá um salário, me dá uma prata, nada, puto. Puta merda, nós vamos fazer uma reivindicação. Bom te ver, meu irmão. Valeu, valeu. Mais uma figura no Lucky Brand. Roda o E, é nóis. Que droga. Quem te paga o Indy aqui? Eu pago o Indy, meu irmão. Olha, meu irmão. Não, não, não. Porra, Roda o E. Esse é o nosso mic, tá? É o mic. Galera, eu pago o Indy Guru. Olha o Indy aí, ó. Foda-se o Indy. Que não tinha chuva pra hoje. Foda-se o Indy. Cara, deu merda. Deu merda. E aí, essa motoca aí, meu irmão. Ó. O que é que temos nessa motoca? Tem um monte de coisa, tem umas coisas que eu não posso falar. Que é só o segredo. É segredo, ué. É segredo. Segredo. E aí, tá ganhando na pista? Estamos dando bang. A última foi no Reginho, né? É, o Reginho. Eu mostrei pra ele que o show da Xuxa era esse. E aí, vai ter tatuagem na bundinha? O Viper veio aqui. Já mandei lá no grupo, você viu? Vi. A mulher dele não deixou. Ela falou, mas como que eu vou olhar pra bunda dele? Tem escrito perigo. Tem escrito perigo. Faz uma tatuagem de chiclete, cara. Pode ser. A gente faz adesivo pra ele. Pode ser. Ele vai usando, tira, põe. Mas, ó. Falar pra você. O Viper, eu troquei ali, eu tirei a correia e coloquei corrente. O Viper pegou minha polia. Da Rockish Blue. Então, o menino vai falar de Dai. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o demônio dessa moto, cara. Olha isso aí, velho. Olha aí, ó. Quer ligar ela? Ah, liga, né, velho. Liga que é pra estourar aqui, ó. Galera, essa máquina anda pra caceta. Essa é a arrancada, velho. Aí, ó. Não, e o legal... O legal é que ela tem lenta. Ela tem uma lenta legal pra caramba, velho. Ela é rarda e é escondida. Vai estourar o alto aí. Perigo. Piloto Gorilla Garage. Seus cu de frango. Vamos invadir aqui a tenda dos balões e falar com esse cara. E aí, meu irmão, beleza? Pago Indy, meu irmão. E aí, velho? Pago Indy, né? Cara, eu vou ter que aturar isso. Não, na boa. Eu vou ter que aturar isso. Eu acho que pelo resto da vida. Eu pago Indy. O Indy Guru só deu merda. E aí, evento? Fala do evento, velho. Bom pra caralho. E aí, as motos? Aí, ó. Que oficina? Bombando? Bombando pra caralho. Legal? Três meses dentro do dia, né? Galera, pra você que não conhece essa figura, segue lá. Gorilla Garage, dá altas dicas, dicas de moto, dicas de mecânica, da porra toda. Eu sou pago pra falar verdade. Cara, ele não mente, tá? Sacou? Manda umas verdades na lata. Vendo uma boa tacita. Legal, da hora. Da hora. Valeu. Eu sou um homem enviado por Deus, sou concentrado no bicicleta. Seu Zezinho. Aê. Primeiro mecânico que tem iniciado o Harley Davidson do Brasil. E aí, você viu a camisa do Eric do HD Peças? Qual? É, Harley não dá defeito. É, tem característica. Agora aí, ó. Royal Enfield. Tá cheio, cara. Será que eles querem aqui? Vamos ver? Muita gente no estande da Royal. E aí, vamos ver o que a galera tá achando. Qual é a parada? Aí, Super Meteor. Isso é uma Super? É uma Super Meteor. Tá aqui. E aí, beleza? Tudo bom? E aí, beleza? Beleza? Aí, ó. Super Meteor. Com encostinho. Banco Comfort. Bolinha pra não pegar mosquito no capacete. Duas cores. Cara, tá cheio o estande. Tá todo mundo querendo pegar uma Super. Mais uma Super Meteor aqui. Vamos ver se a gente acha alguém aqui da Royal Enfield pra bater o papo com a gente. E aí, beleza? Tudo bem? E aí, gente? Obrigado aí, valeu. Onde tá isso aí? Tá cheio o estande? E a Royal? E a Super Meteor? Vem pra entrega? Essa aqui tá de caminho pra hoje. Vem pra caralho. Sério? Não, você tá falando sério? Não, você tá brincando. Agora. Americano, ó. Uma Super Meteor aqui em Sorocity, no Lucky Brand, disponível. Pra quem chegar, pagou, levou. Caralho, tá muito melhor que a Yamaha que não tem a T7 ainda, cara. Olha que sensacional. Sério mesmo? E tá quanto essa moto? É, o preço da tabela. Não tem furada de tabela. É a tabela da fábrica do Gabriel Gabi, né? Falou, tá falado. É o preço. Caraca aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa moto está disponível aqui. Pra quem quiser pagar. Chegou, pagou, levou uma Super Meteor pra casa. Olha aí a bicha aí, ó. Daqui a bicha, cara. Olha que legal. Cara, isso é inacreditável. A moto tá disponível pra venda, pagou, levou. Cara, isso é difícil. Ela me pegou de surpresa. Chegou, pagou, levou. Cara, é inacreditável. Vamos lá. Ryan Field. Tamo ok. E aí, galera? Vamos rodar, continuar na chuva. E é isso. Daqui a pouco a gente vai lá ver o show. E ainda vamos pra lá e vamos pra cá, porque tem lama pra tocar. A gente continua na Ryan Field. Agora com a Shotgun, que é uma Super Meteor menos equipada, né? Que eu acho que vai ser um sucesso a moto. Eu acho que já vai bombar. E aí? Bonito esse azul. Gostei do azul, achei legal. Achei bacana. E aí? E aí, doidão? Qual é a previsão de venda? Pra quando? Cara, eu acredito que assim, meio pro final do ano que vem. Ela lançou em Interlagos, meio pro final do ano que vem. Peraí, pausa, pausa. Meio pro final, cara? Eu acredito que sim. Foi lançada em Interlagos, né? Esse ano. Porém, a produção dele está a todo vapor pra Super Meteor. Sim. Porque tem que entregar as encomendas, né, cara? Tem que entregar a alta demanda, as altas encomendas, né? Então. É isso aí, galera. Tá aí, vamos aguardar. Meio pro final aí, ó. A bichinha aí, ó. Bonita a moto. Expensão invertida. Tem essa frente com esse fairing diferente. Toda LED. A moto tá legal. Tá toda preta, motor preto. Aí. A moto tá muito legal. Muito bacana. Quem sabe? Quem sabe eu não pego uma bicha dessa, soco na estrada de chão pra ver se ela destrói. Mas não destrói porque a Interceptor foi e voltou na Ruta 40. Vamos ver. Vamos aguardar. Bonitinho. Vamos aguardar a Classic, né, com o motor da 650. Vamos ver se sai pra deixar de ser manca. Vamos ver. Com a pina. Espaço do chope. E aí, beleza? Tudo tranquilo? Tudo calmo? Então. Vamos ver, brabo, hein? Vamos aí, velho. E aí? Beleza, meu carinho? Vamos chope, olha. Olha aí, a galera que tá trabalhando fora da chuva. Todo mundo sorrindo. Faltou, Balauil, que eu falei pra vocês. Todo mundo feliz. E aí, galera, beleza? Beleza? Faltou a caixinha da gorjeta da Black Princess. É, porque ela é gringa, ela é americana e lá tudo é tips. Sacou? Tem que ter a gorjeta pra eles no final da noite. Tem que ter a gorjeta. E aí, olha lá. Que bacana a casa, gente. Olha. Tem isso aqui, ó. Que não pode fazer isso. Vou levar esporro. Cara, maneiro de espaço aqui. Bacana, VIP, não chove. E não chove aí, ó. Bruno, Bruno, vendedor. O maior vendedor de Belo Horizonte. Ali, Davidson, rapaz. Ou talvez até no Brasil. Isso é. Mas é você ou Marcelinho? Diz que eu morro aqui. É o Boston. Vamos beber, vamos lá, vamos lá. Aê, Loki Friends. Valeu, Flavinho. Tipo área VIP. Não sei por que deixaram entrar. Entendeu? Aí tem varanda. Vou mostrar pra vocês a varanda. E aí, galera. Tem uma varanda que chove. Chove pra caceta. E esse é o evento. Lá é a área de show. Já, já vai ter Jimmy London, que é ex-vocalista grande, banda, Matanza. A gente vai pra lá pra ver. E é isso aí, galera. Tamo aqui. A gente continua embriagando, continua bebendo aqui no Luck Friends. Jimmy London no palco principal. Galera, depois de muito Jimmy London, né? Pegada forte. Jimmy London é tipo um viking, né, cara? Era vocalista numa danza, puta cara, rock'n'roll. Eu assisti o show dele lá no Rural Pride. Lá em Pinda. Foi da hora. Tá fazendo um puta show ali. A véia é foda, né? A véia tá cansada. Então, ó. Tamo aqui na Jack Daniels. E aí, a galera quer tomar whisky, né? Tem até um calibradora pra calibrar o Jack da galera. E aí, boa noite. Como tá? Tranquilo? E aí, beleza? Gostei da produção, hein? Top dela, é? Olha só, gente. A descrição do drink é boa, mas... Cheio de coisas legais, gente. Ó, só drogas lícitas. Ó. Ó, bagulho de maracujá, ó. Tava lotado, porque a galera tava com frio. Tava todo mundo aqui se embriagando pra dar uma esquentada. Porque tá frio pra caceta aqui. E aí, agora é hora de tomar um whisky pra dar uma... Uma limbrada. Vamos ver o que que vai rolar. Depois a gente vai aqui na loja da Lucky Friends. Comprar um souvenir, uma camiseta. E é isso. Hoje não teve corrida. Por quê? Pra explicar pra vocês. Aqui, aonde eu tô chegando agora, é a pista de corrida do Flash Track. E aí, galera? A pista fica aqui dentro. É o que todo mundo quer ver, né? Só que se fosse antigamente, até podia ter corrida, porque era meio bagunçado. Só que agora é um circuito. É tipo esporte mesmo, sacou? Tem as equipes. Olha lá, ó. Ficam os estandes das equipes. E aqui é a pista de corrida, ali dentro. Toda baseada ali. Só que, com esse tempo, com essa chuva, não pode. Não pode ter, porque é perigoso. Tá bloqueado. Bombeiro não deixa entrar. Caramba. É outra pegada. Então, não teve prova hoje no Lucky Friends. Infelizmente, por conta da chuva. E muito provavelmente, se parar de chover, não vai ter amanhã. Porque não vai dar tempo de secar essa lama toda que se formou. Por conta da chuva. Então, esse ano no Lucky Friends, a gente não vai ter a famosa corrida de flat track aqui no barro. No barro, não. Na estrada de chão aí. Porque não vai rolar. Porque é perigoso. E vai ter umas regras hoje em dia. E esse é um esporte que tá bombando no Brasil. Não vai ter. Não vai rolar. E aí, quando a gente tá fazendo uma matéria sobre flat track, a gente encontra o mecânico mais mal-humorado do Brasil. Que está aqui, ó. Esquiar. E aí, meu irmão. Beleza, meu irmão. Tranquilo, meu irmão. Camãozão. Tá legal. Tranquilo. Cara mais boca suja do mundo. É, esse cara, velho. É rabugento. Não é rabugento? É muito rabugento, né? Ela concordou. Tá subido. Tá subido. E tá precisando? Oficina, mecânica. Onde é? Manda o endereço aí. Modilhas Cruzes, São Paulo. É. Avenida da Vila Viola Cidra Guimarães. 224. Aí, ó. Só chegar. Ó, esquiabe aqui, ó. Esquiabe Biker House. E aí, é o seguinte. Ele só vai falar a verdade e se tiver que desculachar, vai desculachar também. Mas pelo menos você só lida com verdade, né? Pessoalmente é pior, né? É, cara, rabugento, velho. É claro, né? Que depois de fazer todo o rolé e tal, pá, 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 a gente tem que terminar onde? Aqui, onde se encontram os piores dos piores. Curva de rio, velho. Aí, de cara, a gente já encontra um pior aqui, que sempre tem uns piores. E aí, velho. Falando de pior dos piores, né? A gente encontra o Wolverine bizarro americano, olha só. E aí, Wolverine bizarro, beleza? Você tá meio acabado, hein, cara? Cara, tô ficando velho, eu acho. Vem cá, o que você me fala do nosso amigo Vitão com essa fantasinha de chapéuzinho vermelho, velho? Chapéuzinho preto. Não, não, eu vou dar um close nele, peraí, peraí. Caralho, você tá com maior cara de vovô, velho. O que você tá pensando contigo, velho? Caralho, que porra, vovô. Cara, você tá parecendo uma camisinha, cara, furada, cara. Ele tá triste, porque ele não correu com a shovel dele. Ah, cara. O cara que não anda de shovel, o cara que não anda de shovel, não fica assim. Não teve corrida, né, cara? Eu acabei de filmar a pista lá, não tem condição, né? Eu andei na minha shovel. É, você ainda tem muito tempo pra andar na sua shovel, tá? Caralho, a gente continua aqui só com os piores, né? Oi, Tex, beleza, Tex? E aí? Oi, é. E aí, pô? Encontramos motos boas com garantia na promoção hoje. Tete garas. Sempre garas. Aonde eu comprei minha Fatboy. Aí depois ele vendeu a minha Fatboy. Rápido? Rápido, mas foi rapidão. Eu deixei a moto na sexta, a segunda ele colocou a mão do Pix. Não foi isso? Não. Valeu, irmão. E aí, ó. Olha quem tá aqui, véi. Olha os caras, véi. E aí, meu irmão? Tá bem? Vem durando, né? O cara vem lá de longe, aí. Lá da terra, aquele não tem um clima, não, cara? É que vocês não estão acostumados com esse clima aqui. Tá bom? A alegria, tá bom. E tamo aí, véi. Cara, como sempre, charutaria, tabacaria é um lugar animado, né? E a gente chega aqui, né, véi? Olha a vibe. Todo mundo na vibe. Vamos lá. Todo mundo curtindo. Todo mundo feliz, véi. E aí, galera, ó. Tá bacalhado. E eu desculpa com o Chico, véi. É o lugar mais animado. Aqui o show do Jimmy London lá dentro. Então, gente. Acabando o sábado, final do dia. Já teve show do Jimmy London, já teve bebedeira, já comemos. E aí, vou mostrar pra vocês uma parada. Olha isso aqui, toda laranja. Toda legal, toda bacana. Pô, ficou da hora, hein? Tá da hora essa máquina, não é uma tua? É, eu que faço. Ah, você que faz? Eu faço. Todas? Todas? Cara, ficou bem legal, hein? Pô, vai ligar a máquina. Olha essa cor, véi. E essa cor é o seguinte. Qual o nome dessa cor, vai? Isso é o quê? É um laranja ou o quê? Essa é o laranja da McLaren mesmo. É o laranja da McLaren. E aí, essa moto é laranja por conta disso aqui. Olha isso aqui. Galera, essa é uma McLaren Astura. Astura 2023 híbrida. 2023 híbrida. Ela não tem ré. A ré dela é elétrica. A ré elétrica. Ou seja, só tem marcha pra frente igual ao Fórmula 1. Olha isso aqui, cara. Olha, olha que peça. Olha isso aí. Cara, olha o tamanho do disco. Olha esse disco. Olha, cara, o disco é quase no tamanho da roda. Porque tem que frear, né, gente? Senão, puta, vai dar muita merda. Olha aí a máquina aí. Porra, véi. Da hora, hein? Tem detalhezinho a mais também. Liga ela, mas não funciona. Ah, caraca, véi. Olha aí. Que legal. Ah, que maneiro isso aqui, cara. Olha o picho que a gente quer. Não dá pra ver, ó. Na hora que tá desligado, parece só um detalhe. É, é, maneiro. Maneiro. Bacana. Boa, da hora. Tá, quanto é o nome? Daniel. Daniel do que? DB Studio Garage. Hã? DB? DB Studio Garage. Ah, tá lá, galera. DB Studio Garage. Pô, você tá brincando com coisa barata, não. O cara brinca pesado, velho. É, o bagulho aqui é brincadeira, né, de criança, não. Porra, americano, você podia ter um negócio desse. Se eu falo pro americano de Araca, ele tinha que ter uma porra de uma McLaren, mas ele fica lá andando. Eu tava andando de Jeep, agora tá andando nos outros carros estranhos. Cara, americano, tua cara, véi. Olha isso aí. Fechamento do evento. Evento show de bola, tudo legal. Evento show. Cara, como sempre, o Lucky Friends é um evento muito bacana, um evento familiar. A cena custom do Brasil. Cara, tinha gente do Maranhão aqui. Vem rodando, do Motoc. Eu tô me achando um coxinha porque eu vim de carro. Mas tudo bem. Teve chuva? Teve chuva. Mas resultado positivo pra caramba. Bacana. E aí vem a galera do Rio. Aí, beleza? Fala aí. Beleza, meu irmão? Tranquilo? Tudo calmo? Tamo aí. Tempão, né, cara? Então. A gente vai encerrar aqui, outlier. Aqui, José. E aí, José. Como é que foi? Fala aí. Foi legal. Tirando a chuva. Foi bacana? Só alegria. Então, é isso aí, meu irmão. Aê. Outlier que é apoiador da nossa live de terça-feira. Com o site sóoutlier.com.br que a gente fala toda terça-feira. E é isso aí, galera. Aqui, ó. Não é só a gente brinca lá que a gente sorteia a camiseta ou boné. Você escolhe. Só que, cara, tem uma infinidade de parada. Tem as jaquetas, tem as calças da Outlier. Tem, porra, camiseta pra caramba. Vários modelos. Bota boné pra caramba. Esses bonés, vocês, quando são sorteados, podem ganhar. Cara, é uma parada. É muita coisa legal. Olha que bacana. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Vamos te conduzir. E aqui a gente encerra. A gente encerra o rolê aqui no Lucky Friends Rodeio, sétima edição, com chuva. Mas foi um sucesso. Com chuva, mas com amor no coração. É o maior evento do Brasil. Com certeza. É, americano, chegou até aqui, meu filho. Então, seguinte. Assistiu o vídeo inteiro? Comenta aí. Badaôia de chinelo. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Uma semana maravilhosa pra você. Cheio de energia positiva. Um abraço. E daqui a pouco eu volto de algum lugar do Brasil. Nem que seja com estagiário. Beleza? Bora. É, gurizada. Chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal. Porque é o seguinte. Você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor. Você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015. Moto que está comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte. Participa. Porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí. Escuta aí, meu filho. Escapamento Vanserheinds. Coisa linda. Bora, papai. Então corre. Porque é o seguinte. Essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí. Apoie o canal. E dá aquela moral. Beleza? Bora. Bora.